Constantino, duas perguntas. Uma pergunta. Numa crise como a de 2008, 2009, o que aconteceria se o governo dos Estados Unidos não interviesse na economia? Do Rodrigo Preto, aluno da PUC. Uma melhoria no sistema. Algumas empresas iam quebrar, o que é absolutamente natural. Capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno, não combina. E a estrutura de capital ia se reajustar de forma muito mais saudável. Ia ser realocado para onde há necessidade, de fato, para atender a demanda efetiva. Ontem nós vimos a palestra inaugural do fórum. Para mim, uma surpresa, nem tanto surpresa, um pouco de decepção, mas é natural que grandes empresários, ainda mais do setor automotivo, por exemplo, estejam defendendo essa intervenção maciça do governo para salvar empregos, a começar dos próprios CEOs. O fato é que não há sentido algum, por exemplo, do taxpayer americano, o que já começa com um nome melhor no Brasil, chamam de contribuinte, é um eufemismo e tanto. Mas o taxpayer americano não deve ser forçado a sustentar a GM, uma empresa ineficiente. A força, ele não quer, ele está dando o voto dele diário, o professor falou de maioria, mas a verdade é que o mercado é o grande plebiscito democrático diário, onde você vota do seu bolso a cada dia o produto que você deseja. E os consumidores americanos estão avisando que não querem os carros da GM pelo preço que estão, porque é ineficiente, porque tem um passivo trabalhista enorme e coisas do tipo. Então, eles não devem ser obrigados pelo Estado, sob a mira de uma arma, a bancar a ineficiência de uma empresa. Então, a intervenção, ela vem salvar os ineficientes. Imagina se o governo interviesse no passado para proteger empregos dos produtores de vela, porque a eletricidade vem aí ameaçando esses empregos. Como é que estaria o mundo hoje? Nessa mesma linha, o Matheus Gonzalez... Estudante de Economia da PUC pergunta, Sr. Rodrigo, com certeza o senhor não é favorável a subsídios, porém, o que acha de tal fato ser necessário para algumas regiões que são menos favorecidas que as outras? Hong Kong e Singapura não foram muito favorecidas pela natureza, não tem recurso natural, não tem nada, e, no entanto, não precisa ficar dando subsídio agrícola, por exemplo. Eles têm uma economia livre e, por isso, prosperaram. Nova Zelândia, e, pelo incrível que pareça, através de um governo de esquerda, fez reformas liberalizantes, inclusive reduzindo drasticamente os subsídios agrícolas, e a produção disparou. Então, eu não vejo necessidade alguma de subsídio, hora alguma, em setor algum. Isso é uma intervenção totalmente desnecessária do governo, que gera má alocação de recursos, desvia os recursos da utilidade mais necessária, mais efetiva, eficiente, e só tem a gerar malefícios. Então, não tem essa de que precisa, em regiões menos favorecidas de subsídios, é o contrário. Eu tenho risco do efeito contrário, da maldição, por exemplo, do ouro negro. Eu, como carioca, tenho um pouco de receio dessa recente descoberta de pré-sal e coisas do tipo, porque o governo vai ter aí uma fonte mais fácil de recursos, o que é sempre prejudicial. Vamos ver quais são os principais países exportadores de petróleo no mundo. Nigéria, Rússia, Irã, Iraque, Venezuela, não me parecem muito bem. Em contrapartida, temos Japão, Inglaterra, nós temos vários outros países importando petróleo, e muito bem, obrigado. Então, não precisa de subsídio em canto algum. Para o professor Quartin de Moraes, do Christian Jochen, Liquid Democracy, de Berlim. O senhor falou que, para os socialistas, a esfera de mercado não contém nenhum princípio imanente de autorregulação. As constantes escolhas dos consumidores não representam uma forte regulação? Com certeza, elas exercem um efeito...